Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Flávio de novo na área pra mais um vídeo aqui no canal Perna do Vento. Atendendo ao pedido aí da galera do Xbox, terça-feira a gente vai ter voada na rede multiplayer, tá? E você evidentemente é o meu convidado. Bom, e pra isso eu vou fazer esse vídeo mostrando como você configura direitinho aí a rede multiplayer pra você vir participar desse voo com a gente na terça-feira que vem, dia 28 do 5 de 2024, 7 horas da noite. Beleza? Então ó, já senta a bicuda no like aí, mano, e cola comigo que não tem erro. Dale que dale! A rota não vai ser fácil não, você achou que eu ia deixar mole pra vocês? A gente vai fazer a rota de Katmandu para Paro, tá? Eu vou deixar aqui na descrição a rota bem certinho pra vocês se programarem pra terça-feira, 7 horas, a gente fazer esse voo aí. Vai ser sensacional. Tá bom? Então ó, e eu já avisei pra galera do Xbox na live passada que se essa live bombar, se bombar legal mesmo, igual a Flavinha fala, né? Quando bomba legal é muito gostoso. Se bombar muito legal, a gente faz repeteto. A gente faz mais. Agora se não der ninguém, se tiver mais ou menos, aí a gente deixa quieto. Tá bom? Então ó, oportunidade da galera do Xbox aí pra gente voar junto. Vamos lá, vamos configurar o multiplayer, tá? São 3 passos, 4 passos aqui que a gente tem que fazer, tá? O primeiro passo, antes de colocar aeronave lá no aeroporto e tudo. Então o primeiro passo, você clica aqui ó, não desconecta, tá? Não desconecta. Você só vai ver se o status aqui tá online. Só isso, mais nada. Se não tiver online, você deixa aqui em online, tá bom? E aqui embaixo, você vai mudar o servidor para leste dos Estados Unidos, tá bom? Esse primeiro aqui. Beleza? Coloca isso daí e tá tudo certo. Leste dos Estados Unidos. O meu tá aqui em inglês, mas é leste dos Estados Unidos, beleza? Não clica, pelo amor de Deus, nesse botão aqui. Beleza? Fechou. Show de bola! Agora a gente vai lá em opções gerais, ó. Vem aqui em opções gerais, vem aqui em tráfego. E aqui ó, você vai habilitar as placas de identificação dos tráfegos, tá? Isso daqui é para que você possa ver o nome do coleguinha. Caso você queira. Se você não quiser mostrar o nome do coleguinha lá, só quiser ver a aeronave para ficar um pouco mais clean, você deixa off. Se você quiser ver os tráfegos, deixa on, tá? O nome, o nome, não a aeronave, tá bom? Só os nomezinhos que fica lá. Creito, Gustavo, Tadeu, Robert Clayson, em cima da aeronave, entendeu? Show! Agora você vai, habilitou isso daqui, agora você vem no botão Deira, tá? Aqui, Data, beleza? E aí nós vamos habilitar a rede multiplayer aqui, ó. É importante que você tenha aqui, ó, funcionalidade online ligado, tá? Eu deixo os dados do Bing aqui ligado também, a fotogrametria. Você que vai fazer um voo aí VFR com a gente. É VFR. É legal deixar todas essas aqui habilitadas. Deixar só as aeronaves do tráfego do mundo real desligado, porque senão mistura as coisas, né? Você vai ver a aeronave que não é o seu coleguinha. Vai ver aí, ah, então deixa isso desligado e liga o restante aqui, tá? Ó, Live Weather pra gente voar em tempo real e multiplayer aqui, ó. Fechou? O Live Weather você só vai habilitar caso você realmente vá voar com tempo real. Porque se você deixar o Live Weather ligado e tentar modificar lá, eu acho que vai dar treta, tá? Então deixa aí ligado, mas tem que estar ligado nisso daí. Beleza? E é isso. E agora a gente vai lá no mapa, ó. A gente vem aqui no mapa onde a gente vai escolher aí o aeroporto que nós iremos decolar, só que antes de escolher o aeroporto, você vai selecionar a aeronave, tá? Vem aqui, ó. Eu vou de Cessna terça-feira. Então, ó, 172. Seleciona o Cessna. Se você quiser colocar uma pintura diferenciada, caso tenha, coloca aí. Show de bola. E aí você vai vir aqui, ó, nessa janelinha aqui, ó. Fly Conditions, tá? Condições do voo aí, tá? E aí você vai clicar aqui, ó. All Players, tá? Que aí você vai conseguir enxergar todo mundo, tá bom? Você pode enxergar só aeronaves do mundo real, você tem que enxergar All Players, tá bom? É isso. E aqui, ó, você pode deixar em live ou personalizar aí o tema, né, do weather, metrologia que você vai querer voar, tá bom? É isso, galera. Agora, basta que você selecione o aeroporto aqui de Katmandu, que é o aeroporto Victor November Kilo Tango. Ó, Victor November Kilo Tango, tá? Coloca no aeroporto aí de Tribu Van Katmandu, beleza? Olha o tanto de posição aí, ó. Vai dar pra fazer uma festa bonita. Seleciona qualquer posição aí, ó, e pimba na gorduchinha. Só dá um fly agora, preparar seu voo e fazer esse voo aí com a gente na terça-feira. Eu vou passar o ICAO aqui, ó. Vai ser o Victor November Kilo Tango para o aeroporto Victor Quebec Papa Romeo. Aeroporto de paro, bicho. Lá, quem nunca pousou em paro vai passar mal lá. Mesmo de Cessna, tá bom? Então prepara aí esse voozinho aí pra gente fazer na terça-feira. Alô, galera do Xbox! Tô contando com o apoio de vocês aí, hein, mano? Quero ver a chuva de aeronave. Falei que se não der pelo menos 50 aeronaves, que a gente não vai fazer peteco, não. Tem que ter no mínimo 50 aeronaves aí voando com a gente. Então compartilha esse vídeo aí com a turma. Chama a tua turma do Xbox, seus amigos aí, tá? Coloca nos grupos aí pra ajudar a compartilhar, pra gente fazer uma revoada linda aqui, ó, de Katmandu pra paro. Beleza? Colocou aqui, se você tiver online lá em cima, você já vai, se você tiver online aqui, ó, você já vai aparecer aqui e vai aparecer pros outros tráfegos também. Tá fechado? É nóis na fita. Eu vejo vocês, então, na terça-feira, pra gente fazer uma festa bonita. Aquele abraço! Ei! Fui!